Bom dia povo lindo, tô mostrando aqui, fazendo mais uma comidinha caseira, um feijãozinho com verdura, um peixinho frito, ainda vai fazer muqueca, um arrozinho com açafrão E é isso, quem vai? Ó que delícia, giló que minha avó Vera mandou pra mim, ó, gilózão Vou dar o resto do tilápia, pra fazer uma muqueca dele frito, que já está frito E aqui os temperos, pimenta, que não pode faltar, né, limão, as folhinhas E é isso, Kika, dá um oi Kika Simã, coisa linda Beijo Agora subindo a rampa Ai, a subidinha aqui é boa, ó Já o peixe tá alimentado Agora Subir Vai renga, opa renga Esse renga não perde uma, né renga Ai Quer um pouquinho do meu paraíso Ai, deixa eu subir Ai A subida aqui é um pouquinho longa Mas a gente vence Daqui de cima a vista é mais bonita Bora renga, acaba de chegar Bora, mãe Olha ele, olha o tamanho dessa cabaça Tá grande, eu vou deixar madurecer pra tirar a semente Pra não perder a semente Ai, cansei Ai, cansei Quer um pouquinho do meu paraíso Ai Minha casinha lá em cima Que foi, mãe As pimentas Todas maduras Galinhas Tchau, gente Tchau, gente